O presidente Lula participa hoje em Léos, na Bahia, da cerimônia de início das obras do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Quem está lá e traz os detalhes para a gente é a repórter Graziele Bezerra. Bom dia, Graziele. Oi, Mara. Bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O presidente Lula chegou ontem à tarde aqui em Léos para acompanhar esta cerimônia. E nessa primeira fase, o trecho F1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste vai ganhar 127 quilômetros de novos trilhos, ligando o município de Aiquara, aqui a Léos, onde nós estamos. Serão investidos cerca de um bilhão de reais nas obras e a expectativa é gerar 1.200 empregos durante os 36 meses de obras. Quando estiver totalmente concluída, a ferrovia vai contar com 1.500 quilômetros de extensão, ligando o município aqui, a zona portuária aqui de Léos, ao município de Figueirópolis, no Tocantins. E a previsão é que a ferrovia entre em operação em 2027. E o presidente continua aí na Bahia, não é, Léo Souza, ao vivo conosco? Ele esteve aí para comemorar a independência e agora segue para onde? Para qual município? Bom dia. Qual que é a agenda do presidente Lula por aí? Bom dia, Patrícia. Exatamente. Ontem o presidente participou dos 200 anos, da celebração dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora, ontem mesmo, ele embarcou para a Ilhéus e hoje, agora de manhã, ele participa dessa agenda na cidade, uma cerimônia de retomada das obras da Fiol, que é a Ferrovia Integração Oeste-Leste. Ele é acompanhado de ministros também, ministro da Casa Civil Rui Costa, do transporte, Renan Filho, e dos porpos, ministro Márcio França. Um consórcio formado por uma empresa brasileira e outra empresa chinesa vai ser o responsável para essa obra no trecho 1, que é um trecho de 123 quilômetros. Investimento, Patrícia, de mais de um bilhão de reais e a previsão é que as intervenções sejam concluídas em até três anos. O presidente Lula cumpriu a agenda hoje em Ilhéus, no sul do estado. Ele anunciou que a Ferrovia Oeste-Leste será a primeira obra do novo PAC. O primeiro trecho da Fiol terá 537 quilômetros de extensão e passará por 19 municípios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a Fiol, Ferrovia Oeste-Leste, como obra do novo PAC, que é o plano de investimento do governo para obras de infraestrutura. O trecho 1 vai ligar Caetité, no sudoeste baiano, a Ilhéus, no sul do estado. Durante o discurso, Lula pontuou a importância da obra. É de interesse da soberania nacional a gente fazer essa ferrovia e outra ferrovia no país, para que a gente possa ter esse país competitivo com qualquer outro país do mundo. O Brasil será do tamanho que a gente quiser que ele seja. A construção será feita pela BAMIM, Bahia Mineração, que arrematou a concessão da obra em Leilão. O primeiro trecho da Fiol terá 537 quilômetros e passará por 19 municípios. A previsão é a de que 1.200 empregos sejam gerados. O investimento será de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós vamos consolidando uma infraestrutura importante, não só para o estado da Bahia, mas para todo o centro-oeste do país, para o nordeste e o norte do nosso país, garantindo, portanto, emprego e renda. A previsão é que este primeiro trecho fique pronto até 2027. Mas, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, há uma expectativa para que a obra seja entregue antes. Nós começamos com a BAMIM para fazermos um estudo de qual impacto vai acontecer no desenvolvimento econômico nos municípios por onde passa a ferrovia. Não é apenas o começo em Leos e o final em Mara Rosa. Ao longo desse trajeto, nós teremos o desenvolvimento puxado pela ferrovia. Ao todo, a Fiol terá três trechos, com 1.527 quilômetros de extensão. A ferrovia ligará Ilhéus, na Bahia, à cidade de Figueirópolis, no Tocantins, fazendo a conexão com a ferrovia Norte-Sul. Três e meia em ponto, estamos de volta. E hoje o presidente Lula participa de uma cerimônia em Ilhéus, na Bahia. O evento celebra a retomada das obras da ferrovia Oeste-Leste, que ligará a região de Caetité a Ilhéus. Boa tarde. A gente tem a repórter Janaína Moradilho, que vai trazer detalhes para a gente dessa agenda do presidente. Bem-vinda. Oi, Andressa, Diego. Boa tarde para vocês e para quem nos acompanha de casa. Olha só, nesse trecho que foi anunciado hoje, serão 127 quilômetros de trilhos passando pelo território de sete municípios baianos. A construção será feita pela BAMIN, que é a Bahia Mineração, a empresa que arrematou a concessão da obra em Leilão. A Fiol 1 terá 537 quilômetros e passará por 19 municípios, gerando 1.200 empregos. O investimento será de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A previsão é que este primeiro trecho fique pronto até 2027. Mas, segundo o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, há uma expectativa para que a obra seja entregue antes. Ao todo, a Fiol terá três trechos com 1.527 quilômetros de extensão. A ferrovia ligará Ilhéus, na Bahia, à cidade tocantinense de Figueirópolis, fazendo então a conexão com a ferrovia Norte-Sul. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, Janaína. Bom trabalho. Olá, o presidente Lula cumpriu a agenda em Ilhéus, na Bahia. Pela manhã, ele participou da cerimônia de início das obras do trecho 1 da ferrovia de integração Oeste-Leste. Serão instalados 127 quilômetros de novos trilhos entre Ilhéus e Aiquara. Eu queria dizer aos empresários que estão nessa empreitada para construir essa ferrovia que não é interesse de um empresário ou de outro empresário. É de interesse da soberania nacional a gente fazer essa ferrovia e outra ferrovia no país.